Olá gente, hoje a gente tá com a Luciana Sagioro, que muitos já conhecem, tem vários vídeos dela aqui no canal Mas nem todo mundo sabe que ela foi aprovada para o IAGP, que é um grande festival, um dos maiores de dança Que acontece em Nova York, em abril Eu vou pra Nova York com ela, vou fazer vários vlogs e vocês vão ver todos os bastidores, tudo gente, vai ser muito legal Agora a gente tá em março e ela já começou a se preparar com aula, alimentação, tudo focada no festival E hoje a gente veio mostrar um pouco da rotina dela, como ela tá se preparando pra isso Oi gente Eu cheguei aqui na Petit hoje, era meio dia e quarenta E agora eu vou almoçar, daqui a pouco eu vou me aquecer pra ensaiar o solo e depois eu vou fazer aula Meu almoço de hoje é arroz integral e carninha com batata e cenoura E salada? É, e salada Eu sempre trago meu lanche pro dia todo pra não ficar comendo besteira Hoje eu trouxe dois pães sírios com um patê de peito de peru com ricota e frango desfiado Com alface e tomate, uma goiaba, uma barrinha de nuts, um biscoito e uma bananinha Agora eu vou entrar e me aquecer, porque a gente tem que se aquecer pra não se machucar Agora é o ensaio da Luciana, que é com a Patrícia Salgado, que é a professora dela Ela já tá antes da professora chegar, ela já fica treinando, ela é bem obcecada Agora é assim, vai o quadril, o pé de base, o pé de base, o pé de base, o pé de base. Não, você está pensando em abrir o pé, mas não pode deixar o joelho cair para frente. Segura com a tela do joelho em D.O. Você tem que segurar o pé e o joelho em D.O. quando você faz isso. Tá? Vai de novo. Joelho, joelho, joelho. Pisa bonito para fazer o arabesque. Rápido a piroueta. Tá. Ele fica. Não, joelho, não. Você, eu achei que você ia pisar, você voltou para trás, na hora do pão bem reivindicinho. Entendeu? Você ameaça aí, tem o seu pé voltou, tá? Não pode. Ele fica solto. Você solta os pés. Vai para cima da sua perna. Olha a base. Isso, melhor. Pé, pé bonito. Estica o primeiro rápido. Pé. Engageia e prepara. Quinta. Vamos, vai de fora. Oi, gente. Então, em relação aos outros dias, foi bom sim, mas ainda precisa melhorar bastante a corrida. Mas a gente treina duro todo dia, para no dia estar tudo bem perfeito. Tá cansado? Muito. A gente está fazendo hoje um trabalho aqui para melhorar o salto da Luciana, para ela ganhar mais altura, mais qualidade no salto dela. A Luciana já salta bem. Ela não é uma menina com muitas dificuldades para saltar. A gente está fazendo um trabalho de manutenção do salto dela, para tentar ganhar um pouquinho mais de altura. Como a gente já tem só 11 anos, a gente está trabalhando com muito pouca carga, para não dificultar nada a parte de crescimento dela. A gente está trabalhando só com 2kg. É muito pouquinha carga. Para a Luciana, a gente vai trabalhar só duas vezes na semana, porque ela não precisa tanto desse trabalho de salto. Ela não trabalha mais de manutenção. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acabei minha aula e agora eu vou correndo pra casa Porque eu tenho que estudar um pouquinho O estudo é muito importante, né? Então, gente, a Renata também vai comigo Lá pra Nova York pra gente fazer vários vídeos E vários stories no Instagram pra vocês Ó, não esqueçam de seguir A Peti no Instagram, que é Peti Dance E aqui no canal E não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra vocês não perderem nada Beijo!